Fala! Galera, tá começando mais um Zona de Conforto! Onde é então? É saída! E hoje nós vamos falar sobre... Falar pra dentro! Uau! Quando tocamos no assunto da técnica de falar pra dentro, pode parecer que a gente tá querendo falar daquela pessoa que fala assim, ó... Pra dentro. Mas não é, não. É falar pra dentro da pessoa que tá contracenando com você. Ah, agora eu entendi! É muito importante você contracenar em cena. Tanto com as pessoas, quanto com os objetos. Por exemplo, lembra do Wilson? Wilson! Wilson! Você está... Nunca mais! Nunca mais! E falar pra dentro é você estabelecer conexão com o outro. É como se fosse uma energia que você manda pra uma pessoa, e a plateia também sente essa energia. E a pessoa manda de volta pra você. Você fala pra dentro, fizemos uma conexão, ela vai falar também falando pra dentro pra mim, e a gente cria uma conexão aqui. Agora eu saquei! Para se conectar, é importante você compreender o que que é focar, pra que você troque com aquilo que você, de fato, em cena está trocando. Legal! Vamos dar um exemplo de uma cena em que a troca, ou que não a troca, no caso, a pessoa está ou não falando para dentro da outra. Como é que foi teu trabalho aquele dia? Cara, foi tão bom! Nossa, as pessoas vêm a me abraçar e sabem que eu adoro isso, né? Mas por que você não foi? Cara, eu fiquei pegadão pro trabalho. Os dois dias, Lucas? Os dois dias. Nos dois horários diferentes? Os dois horários. Sacanagem! Mas vai ter a próxima e você vai. Tô pegado também. É desesperador quando você está em cena com alguém e a pessoa não troca com você, você fica como sozinho. Parece uma porta. Então, galera, fala pra dentro da pessoa. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações, www.ciaratosdeteatro.com.br Então, lembrem sempre de fazer essa técnica, porque contracenar é fundamental para que você seja um grande artista de teatro. É, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E comentar o que acharam, né? Porque a gente precisa saber. Com certeza. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo e gostou e quer ajudar a gente, clica no botão de gostei aqui embaixo. Queria agradecer a todas as pessoas que mandam mensagens de carinho e que mandam temas pra nós gravarmos os próximos vídeos. A grande maioria dos vídeos que a gente grava são temas que vocês mandam pra gente. Galera, sai da zona! Onde a intenção? É sair dela. Que isso, Lucas? Faz um problema moral aí. Tá bom. Vamos falar sobre... Sabe, não? Não sei, eu tava esperando vocês aí. Tudo eles falam, hein? Vai! A técnica de falar pra dentro? Pra... Pra dentro? Não, vamos lá. Foi? Eu não vi não, hein? Vou confiar em vocês, hein? Eu vou ver. Ihhh... Cara... Eu sou da rede. Ei, Lucas. Será que é calor? Por que o vizinho sempre começa quando a gente fala? Cara, a gente tava aqui debatando os temas, aqui não... Vamos gravar sobre isso aqui e tal. Silêncio. Eu falei... Vamos gravar então. Como é que eu foguei teu trabalho aqui? Eita porra! Já era tudo! Já era tudo! Já era tudo! Já era tudo! Tu foi feito na artimanha da Insta aqui, rapá! Tchau, tchau!